Você incomoda o de o Playstation? Me incomodava, depois que eu comecei a ganhar dinheiro aí... Você chegou a pegar mal com isso? Sim, sim. E você é parceiro dos caras? Você é parceiro dos caras? Sim, sim, sim. Eles são gente boa, né? O melhor parceiro do mundo, velho. Eu fecho mais trabalho pra Sony, porque são dois escritórios diferentes, né? É que é o americano e o japonês, né? Tem a Playstation escritório no Brasil e tem a Sony que é outro escritório. Aí eu faço muito lançamento interno pra eventos lá dentro da imprensa. Eles são demais. Eles são muito gente boa, pessoal, da Playstation. Muito, muito, muito. Mas você chegou a pegar mal, então? Quando ali na adolescência... Negovia, Playstation, você tava puto. Só que aí depois que eu conheci o mercado do game, aí também começou a crescer. Aí eu fui na primeira BGS, depois Comic Con. E aí as pessoas... Playstation, Yud, tal, tal, você é o moleque do Playstation. Aí eu comecei a falar assim, pô, eu não preciso esconder mais isso. Eu vou usar isso ao meu favor, entendeu? Inteligência. O que eu preciso é fazer algo que seja... Eu preciso oferecer algo que seja maior do que o Playstation pras pessoas. Porque o Playstation eu vou morrer sem o Playstation, não tem como. Não tem como. Mas eu preciso fazer... Não tem como. Eu preciso ter uma mudança, uma obra maior pra eu poder mostrar que eu não sou só o Playstation. Sim, perfeito. E a única coisa que... Eu já fiz de tudo. A única coisa que fez eu cobrir e mostrar pras pessoas que há algo maior foi a minha conversão. Porque Deus é maior que o Playstation, não tem como. Que tudo. E ali foi... Olha que barradura, Playstation é bom pra caralho. É, bom pra caralho. Então, ali eu comecei a entender. E tudo que eu pedia... Tudo que eu pedia era... É coisa de Deus. Ó. Tudo que eu pedia era assim. Eu sempre fui famoso, mas nunca foi importante. Tá ligado? Tipo, as pessoas me olhavam, a molecada... Ah, o Yuri e tal. Ai, nossa, da hora e tal. Mas nunca foi realmente valor mesmo. E eu me sentia tipo... Pô, eu sou um baita artista. Eu componho. Eu danço. Sim, porra. Mano, participo de campeonato de dança. Eu tal, tal. E o pessoal... Ah, o Playstation. Ah, o que que tá aí? Quem tá aí? Ah, o moleque do Playstation. E tal. Eu falo, mano, eu sou mais que isso, tá ligado? Tipo, quando eu sento numa mesa, eu tenho um assunto pra trocar. Eu tenho coisa a oferecer. Mas não tinha. Eu era famoso, mas não era importante. Aí, no momento que eu entendi que a minha missão era ajudar outras pessoas, aí eu me sentia importante. Entende? Então, hoje, se você chegar pra mim e falar assim, qual que é a sua meta de vida? Pô, a minha meta de vida é eu me tornar um apresentador. Mas eu sei que em um momento da minha vida, o que me faz bem é me comunicar com as pessoas e ali, apresentando, eu também vou disparar a palavra do evangelho, que é aquilo que eu acredito. Perfeito. Entendeu? E assim, tudo que eu fiz na minha vida só fez sentido depois da minha conversão. E não vai longe. Não vai longe. Eu, durante a minha vida, eu sempre tive dificuldade em confiar quem era meu amigo de verdade, quem era minha namorada de verdade, quem tava comigo de verdade. Porque sempre foi muito confuso isso pra mim. E tem muita gente que chega por interesse. É. Pra caralho. Muito, muito. Pra caralho. Muito mulher, então, eu dormia com as minas, aí eu acordava e falava, meu monumento. Aí eu olhava pra mim, eu falava, mano, cadê meu peru, caralho? Tá ligado? Cadê meu peru? Cadê meu peru? Cadê meu peru? É, peraí. Não é isso, tá ligado? Eu sou legal? Sou legal. Mas meu amigo Rod também é legal e tá solteiro até hoje, tá ligado? É. É tipo, é isso, tá ligado? E aí sempre foi muito complicado pra mim. E durante a minha vida, eu sempre sofri muito em questão de relacionamento. Relacionamento. E ali, eu falava assim, mano, o único relacionamento que eu vi dando certo foi meu pai e minha mãe. E vai ser o último. É o último que eu vejo na minha vida, tá ligado? Eu que já vivi em casa de swing, vivi... Eu tô errado. Você gostava? Eu gostava pra caramba. E acusar não lá do Faro. É nóis, é nóis. Swingão e tal. O que? Da casa de quem? Os anãozinhos do Faro ia comigo do... Pirulito. É, todos, todos, todos iam... Era engraçado ver os anão treinando. Eu comi a branca de merda. E anunciava. Anunciava, era engraçado, porque eu entrava na casa de swing e anunciava. Eu quero agradecer a presença do Yud, que tá aqui. Mas é. É assim mesmo. É assim. É assim mesmo. O Yud está de VR. É, ele que tá o Playstation. É engraçado. Caralho. E sabe o que é muito louco? Porque aí eu fui desacreditando do amor, mano. Isso é muito real mesmo. Eu fui desacreditando do relacionamento. Mas não fala que isso é fazer amor? Não, eu transava mesmo. Fazer amor. É fazer amor. Não, mas eu entendo perfeitamente. Você desacredita. Aí eu... Você desacredita mesmo. Eu fui desacreditando. Fui desacreditando. É o rock, né? Foi o fim de uma vida rock e roll. É, então, aí eu vou, fico com a mina, eu tô me entregando ali, tô sendo sincero. Aí vou saber, vou lá no Naís, aí eu trombo, aí os caras... Eu tava com a mina ontem. Qual mina? Aí mostra a foto. Pai, essa mina aí, mano. Tá comigo ontem, cara. Essa mina é dois contos, mano. Eu falo, pô, não fala assim, mano. Dois contos. Entregando. Então, caralho. Pô, não dá certo, mano. É isso mesmo. E ali as coisas foram acontecendo. Até que um dia, aí depois, passando por todas essas coisas, me converti. Eu falei, vou fazer a coisa certa. Vou ver como é que é. Se tá falando que esse Deus muda a vida das pessoas, eu vou entregar e vou viver de fato. Aí foi quando eu comecei a treinar com o Galego, o marido da Lizzie. Sim, da Piu Piu. Isso. Gente boa. Aí eu comecei a treinar com ele. E todo dia que eu ia lá, e o Galego era do Mahamudra. E as minas, tudo ele e tal. E ele falando, e o Diogo, me converti. E pai, eu já tava convertido. Eu falei, eu também me converti. Tá, mas e quais são as suas atitudes? O que você faz no dia a dia e tal? Então, não é isso daí. Não é atitude de cristão. Você não tá seguindo a Bíblia. Não tá tendo. Aí eu falei, ah, mano, é porque é difícil e tal, tal, tal. Ele falou, Yudi, pra você mudar a sua vida, você vai ter que mudar as suas atitudes. Se você acredita que Deus vai mudar a sua vida, então segue isso. É isso aí, mano. E testa, entendeu? Perfeito, perfeito. Aí eu falei assim, quer saber, mano? É um cara ali, ó, que vem de saúde. Aí depois ele me convidou pra ir na casa dele. Aí eu entro, pra mim, quem tava lá na casa era a Piu Piu. Só que quando eu entro e vejo os filhos... E ela é demais. E ela é demais. Pra jola. É. Então, quando eu entro, quando eu entro, quando eu entro ali na casa deles, eu vejo as crianças. Tipo, caramba, um ambiente, uma família. E aí eu senti a mesma coisa que eu sentia na minha casa. No meu pai e minha mãe. E ali, o galego sendo muito difícil. E a Lizzie, por tudo que ela passou ali, paniquete, e pá, a fama, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu falei assim, caramba, meu. Olha, o amor existe ainda, mano. Se deu certo pra Lizzie uma paniquete, e hoje tá sendo respeitada no meio evangélico, e hoje ela ajuda as outras mulheres. Por tudo que já passou, por tudo que já fez. E o galego também. Eu falei assim, mano, Deus me entregou uma família ali pra ser referência, pra mostrar que realmente existe. É, tá vendo aí, Yudi, dá uma olhada ligada aí e vê que a coisa ainda rola, né? Ainda, exato. Porque, tipo, podia ter entregue uma outra família, assim, tipo, ah, vamos... Meio destrambelhada, meio bosta. Que nunca viveu um negócio que eu tinha vivido, que era a fama, o dinheiro e tal, mas não. Ele entrega logo ali a família, o galego e a Lizzie. Que passou pelo que você passou também. E ali começamos a caminhar junto. Aí todas as minhas dificuldades, pô, galego, eu tô ali, mano, catei uma mina e tal, mas você vai casar com essa mina? Eu falei, não vou, mano. Então por que você tá ficando com a mina? E tal, não faz sentido. Você não quer uma mina direito? Uma mina direito e tal, tal, tal. Você não tá experimentando. Experimentando a pouco, né? Bom, quero... Ele falou, você vai na sorveteria, caralho, aqui, ó. Você não é sorveteria? É sorveteria, ele vai lá. Tá bom. Aí eu falei, eu falei assim, galego. Galego, não é possível, eu posso pegar uma minazinha aqui que não vai dar em nada. Não vai dar em nada, galego e tal. O quanto, ó, você tá ficando com essa menina, você tá desfocando da pessoa que é certa pra sua vida. Então foca numa coisa. Você quer o quê? Pô, meu objetivo é ter uma família estruturada igual a sua, que eu vejo aqui. Quero ter filhos, quero... Tô aqui vivendo junto com você. Tá invejando, tá invejando mesmo, tá invejando. De algo bom. É uma inveja boa, né? Aí eu, e ele, então eu faço isso, isso, isso. Aí começamos uma caminhada. Eu comecei, foi um processo e tal. Aí eu fui, arrumei uma namorada que já era evangélica. E aí eu achava o quê? Pô, a pessoa sendo evangélica, já vai, é isso. Pronto, acabou. Acertei. Acredita no mesmo Deus que o meu. E é isso, tá tudo certo. Só que ali na prática é totalmente diferente, porque não tem os mesmos valores que os meus, não veio do mesmo lugar que o meu, não ralou a mesma coisa. Aí tinha os conflitos. Então ela é uma pessoa maravilhosa. Mas ali eu entendi que mais do que você servir o mesmo Deus, você precisa sentir realmente de que aquela pessoa vai construir uma família que vai ter a mesma forma de criar os filhos. sabe, com os mesmos valores. Você precisa ter os mesmos valores que aquela pessoa pra poder passar algo adiante. E ali eu fui e terminei. E ali eu, caramba, meu, não acredito. E aí o sonho tá ficando longe, né, meu? Tá difícil, né? Por que tá acontecendo isso e tal, 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 tal. Aí foi, meu pai faleceu. E meu pai sempre falava, a pessoa que mais chamou na sua vida foi a Camila. E aí eu ouvindo isso, ouvindo isso, toda menina que eu arrumava, meu pai falava isso. A pessoa que mais amou, que mais chamou foi a Camila. Camila é uma ex-namorada. Uma ex-namorada que tava comigo quando não tinha nada, quando eu tava morando lá na comunidade. E eu fiquei seis anos com ela. Aí, eu ouvindo, ouvindo, meu pai faleceu. Mas que faleceu... A primeira célula que eu e o Galego fizemos, que pegamos um espaço pra abrir pra todas as pessoas, eu fui fazer a célula e a pessoa que tava lá era a Camila. Nem fudendo. Fazia oito anos que eu não via a Camila. Caralho, velho. Oito anos. E ali, de verdade mesmo, ali as coisas foram se encaixando, as coisas foram fazendo sentido. E ali, eu terminei a célula. Falei, senhor, não acredito. A pessoa que eu mais amei também na minha vida... Meu pai falava, né? Que meu pai falava. Agora, meu pai não tá mais aqui. Mas a fala dele ficou... Caralho, lógico. No meu peito. E ali, eu sentei e falei assim, caramba, que bagulho louco. Aí, eu falei assim... Aí, o empresário dela falou, ô, a gente vai jantar, quer ir junto? Falei, lógico. Aí, eu fui. Opa. E eu conversando com ela, parecia que eu tinha visto ela ontem. Sabe? É. E eu conversando, conversando, conversando. E ali, foi construindo uma amizade de novo. E as coisas foram indo, foram indo, foram indo. Até que eu cheguei, marquei uma viagem pra ela. E ela... Aí, eu cheguei e falei, meu, eu te amo. Eu sempre te amei. Nunca deixei de te amar. E você foi minha primeira namorada, meu primeiro amor. Eu só confio em você. Porque eu não tinha nada. Eu não tinha nada e ela tava comigo. Eu só tinha fama. E no começo ali do Bom Dia, eu ganhava dois mil. Entendeu? Pra estruturar uma família. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Doze anos, eu quero que eu ia estruturar uma família. Não, não. Mas ali, eu já tava mais velho. Eu já tava com... Treze. Quatorze. Não, eu tava mais velho. Mas é isso que o Silvio falava. Mas eu trabalhava muito. E meus pais dependiam de mim já. Sim. Entendeu? Então, tudo que eu ganhava era pra minha família. Uhum, perfeito. E aí, eu conversando com a Camila, eu falei... Amor, agora eu vou te contar. Meu pai falou isso. É isso. Caralho. E tal. E a vida inteira... A vida inteira... Caralho, que legal. Eu não consegui confiar mais em ninguém. E tal. Aí, eu contei toda a minha história. De conversão. O que eu passei. O que eu vivi. E aí, agora, estamos começando do zero, mano. Do zero, assim. Mas não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Sério. De verdade mesmo. Eu me emocionei agora na última célula. Porque eu e o Galego tava lá pregando. Aí, eu saí. Aí, veio uma senhorinha. E fez assim. Com a mão na cabeça dela. Aí, eu falei assim... O que foi, senhora? Ora por mim, meu filho. Aí, eu orei pela vida dela. Senhora, abençoe a vida dessa senhora. Eu não sei o que ela tá passando. Mas abençoe. E a senhora começou a chorar. Aí, eu falei assim... Meu, olha as coisas que estão acontecendo. Quando eu cheguei... Cheguei lá no apartamento da Camila. Da minha namorada. Senti um negócio meio estranho, sabe? Porque aí, eu comecei a pensar. Caramba, meu. Eu vou casar com a Camila. Vou ter meus filhos. E meu pai nunca vai ver os meus filhos. Eu não vou poder mostrar o que meu pai era. Não vou poder e tal. Mas, hoje, eu enxergo que Deus fez as coisas certinhas, mano. Porque, talvez, se meu pai não tivesse ido... E eu não tivesse me colocado nessa posição de homem de família... Eu não estaria preparado pra ser um pai de família. Falou tudo. Mas, assim... Falou tudo. É uma saudade que nunca vai cessar. Ah, esquece. Nunca. Esquece. Nunca vai cessar. Mas, hoje, toda vez que aperta essa saudade, eu falo... Senhor, que isso se transforma em força. Pra eu continuar caminhando, pra eu continuar... E aí, eu sempre recebo uma resposta. Uma resposta de Deus dentro de mim, mano. É isso aí. Mas, isso é maravilhoso, cara. Você conversa, né? Conversa. Gente, eu vou falar, meu. Eu achava que as coisas que a gente conquistava e tal eram maravilhosas. Mas, depois da minha conversão e depois de tudo que Deus vem me entregando... Meu, eu vejo que, realmente, a família é tudo, mano. A família, o amor pelas pessoas. É muito poético. É muito clichê. Mas, quando você tem tudo mesmo... É uma energia, né? É uma energia. Mano, verdade. É outra vibe, né? Vou falar. Mano, eu... Quantos anos fora do SBT? E eu fui agora no Teleton. E ali, eu entrei no SBT. Eu lembrei... De tudo, né? De tudo. Passa uma vida na cabeça. E todo o Teleton, meu pai gostava de ir junto comigo, porque ele pegava todas as coisas pra levar pra casa. Aquelas comidinhas, aquelas coisas que eles davam, que é muito patrocinador e tal. E meu pai gostava de zoar. E ali, eu falei, eu abri meu coração. Falei, gente, eu passei... Pra vocês é entretenimento, tá ligado? Pra vocês que estão assistindo, eu conversando com a minha equipe. Pra vocês é isso. Mas a minha infância, minha adolescência, minha vida foi aqui dentro. Caralho. Pra mim é muito forte tudo isso. É, pra cacete. E há muito tempo, eu esperava por uma resposta, tá ligado? Até da parte lá da diretoria. Assim que eu saí do palco, aí o diretor lá do SBT me trombou no corredor e falou, eu me emocionei com o olho cheio de lágrima. O Hélio, eu me emocionei e... Hélio Vagas? Não? Eu não sei se é Vagas. Eu sempre chamei de Hélio normal. É o da diretoria lá, junto com o Leon, junto com os caras. E ele falou, me emocionei e lembrei do seu pai vindo negociar com a gente, os contratos e tal. Seu pai era excelente. E você também, menino. Você é excelente. E aí, todo lugar que eu passava ali, os caras, meu, você agora é um homem, vai ter algo diferente e tal. E aí, quando eu vou pro estacionamento Will, que tá trabalhando lá no SBT Games, ele falou, Yudi, a gente sentiu de chamar você pra trabalhar aqui de novo. Ó o Playstation de volta. Então, aí eu falei assim... De volta ao Playstation. Mano, aí eu falei assim... Mano, que bagulho louco. Eu entrei no carro, sabe? De verdade, gente. Eu entrei no carro, abaixei minha cabeça e falei... Senhor, o senhor é maravilhoso, mano. Porque, tipo, não foi o emprego. Mas sim, foi uma resposta de Deus, tá ligado? Tipo, cara, em quantos anos a gente espera uma resposta? A gente espera ser reconhecido por algo? Porque, mano, eu dediquei minha vida àquilo. Pra caralho, pelo que você falou. Porra, pra caralho. Pra isso. Mas assim, Deus sabe de tudo. Porque se eu tô tendo essa oportunidade, se eu tô tendo a chance de recomeçar a minha vida, é porque ele reconheceu que eu tô pronto pra isso. Sim. E agora, realmente, eu... Agora, realmente, eu sinto que eu posso ajudar as outras pessoas. A ser voz pra essa geração. Porque eu experimentei de tudo, mano. Tudo que a gente fala, que a gente viveu aqui, as Panicats. Vocês conviviam com as Panicats. Diariamente. Todo moleque era louco pra ver como é que era e tal. Ah, carro importado. Quantos aqui já tivemos carro importado? Vários. A festa. A gente entrava, tá ligado? Tipo, tudo que todo mundo sonha em ter, a gente tinha. Aí agora a gente se encontra aqui dentro desse estúdio. Um estúdio pequeno que não se compara com... Mas a gente tá feliz de trocar isso. E dando uma puta audiência legal. Pra caralho. Conversando com muitas pessoas. Mano, é... Tamo no play, velho.